Gringa Dança trazendo mais um tutorial hoje é Revoada Missy Mari Leo Santana super gostosinha e fácil de aprender aqui entende o trajeto a contagem no final do vídeo clica na tela para ver como fica na música separado por causa de direitos autorais começa com dois e dois deslocamento super fácil a mão contrária né porque eu vou para a direita ofereço o lado esquerdo para frente lembrando que eu tô falando o teu lado tá eu sou teu espelho vai fazer que não ó dois para a direita dois passos para a direita agora dois passos para a esquerda e a mão aponta para trás eu tava em casa amor eu não saí eu tava em casa beleza agora você avança direita esquerda direita fazendo essa troca de antebraço direita esquerda direita direita esquerda direita balança já tô com a direita aqui em cima Revoada direita esquerda balancei repito esse processo para retornar balança balança e balança assim como na contagem sete foi um dois três quatro cinco seis sete oito avança um e dois três e quatro direita atrás cinco seis sete oito estou com a direita livre a mão direita no alto eu vou pisar e pentear ó direita esquerda a ponta marca o calcanhar agora já se apoia nela rapidinho para começar a esquerda penteando e pisando na frente esquerda direita ponta agora lateral direita mão direita por cima lateral esquerda mão esquerda por cima assim que ficar lá fora já abre e marca aí repete ponta direita por cima ponta esquerda por cima recolhe abre cruza abre a diferença é que a primeira vez eu faço um por vez cruza e abre e isso demanda uma dinâmica maior a segunda vez eu vou ter mais paciência e fazer os dois os dois e os dois de uma vez tá bom essa segunda parte pena direita pisa e pentea para trás direita um e dois a ponta direita esquerda três e quatro lateral cinco seis e sete e oito cinco seis sete e oito esse como um remate aí do final sim e aí você vai fazer aqui a direita cruza por trás para te deslocar para o lado esquerdo por isso tá cruzando cruzou a direita abriu a esquerda e a direita marca mais uma vez segura aí com calcanhar pode ser a ponta do pé então cruza abre marca 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 sim são mais dois balanços fazendo marcação agora eu tenho que retornar para o meu lado direito cruzando esquerda cruza esquerda abre direita marca esquerda marca direita e marca esquerda e aí vai repetir quando tiver esse balanço nas extremidades que você marca o calcanhar você vai ter braço 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 fica aqui comigo que vai entender ó comecei cruzando a direita um e dois três para fora né para extremidade quatro para dentro agora volta cinco seis para fora sete oito direita cruza e para extremidade dentro cruza para na extremidade dentro e isso aí bom beleza daqui você já vai sair então com amor eu não saí eu tava em casa promessa falsa né que tá falando esse leão santana aí vai fazer a revoada facinho demais e aí vai ficar no balancinho da bahia balança balança insiste dois ó e balança bracinho recolhido e a quicadinha e meio que vai de costas querendo derrubar alguém ó sai sai tá beleza aí começa tudo de novo gente é só isso tu acredita que sou isso meu deus mas é bom porque desafia também com esses alocamentos para quem nunca fez sempre a primeira vez e desafiador então espero que tenha sido útil e objetivo também clica para dançar e te encontro nas redes vizinhos o link está aqui na descrição beijo me marca viu que eu vou compartilhar acompanha também nas redes sociais link aqui na descrição do vídeo e aí e aí e aí FITCH DANCE